Amigas e amigas, hoje no Brasil e no mundo, as mulheres estão mobilizadas para lutar contra a violência masculina, a precarização do trabalho e a desigualdade salarial. Para as companheiras, todo o meu apoio e admiração. Aos companheiros, digo que me preocupo de respeito com o que uma parte dos homens tem tratado às mulheres. Nós fomos educados em uma sociedade machista que desrespeita e subestima as mulheres. Não é justo que uma mulher ganhe menos que um homem exercendo a mesma função. Mais injusto ainda é que o governo queira acabar com os direitos conquistados com muito esforço, como é o caso da aposentadoria. Nós podemos nos unir às mulheres e participar da construção de um mundo melhor, sem opressão, um mundo sem estupros, sem assédios, sem maus tratos, sem desigualdados e com muito amor e respeito. Aprendi muito com a minha querida companheira Marisa e com as companheiras com quem compartilhei momentos memoráveis nas lutas populares, no partido, no parlamento, no governo e no trabalho cotidiano. Todas elas tiveram que transpor barreiras enormes para chegar onde chegaram. A elas e a todas as mulheres do mundo dedico essa mensagem. O convívio me ensinou que se nós, homens, nos unirmos às mulheres, que combate a discriminação e a violência, um mundo melhor estará mais próximo do que podemos imaginar. O convívio me ensinou que se nós, homens, nos unirmos às mulheres,